Venho à procura de ti, Senhor meu Deus. Com esta procissão, iniciámos também este tempo da quaresma, que é um tempo de graça, que nós começámos na quarta-feira de cinzas. Esta procissão é uma procissão penitencial, o que significa que nós acompanhamos estes santos da Ordem Terceira Franciscana para que nos ajudem também nós a fazermos este caminho. Encontrar-te A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL